Oi, nós somos o Comida Sem Comi. Hoje a gente vai fazer uma receita de pizza palio. Uma receita que não tem glúten. Sem lactose. Seja bem light, bem saudável. A massa. É, porque em cima... A gente vai fazer uma pizza de bacon hoje. E queijo, muito queijo como a gente gosta. Como a amiguinha gosta. Então vai, vamos começar. Primeiro a gente vai colocar numa frigideira. Meia xícara de água. Coloca na frigideira. Isso. Isso, meia xícara de azeite de oliva. Uma colher de chá de alho em pó. Meia colher de chá de sal. Uma colher de chá de manjericão seco. Esses que vêm em potinho de espécie. Agora a gente vai levar pro fogo, pra deixar até ferver o azeite. Pronto. O nosso azeite já está fervendo. Agora a gente vai adicionar... Pouquinhos. Aos poucos, uma xícara e meia de farinha de tapioca. Vou pegar. Com uma consistência diferente. Não fica com consistência de massa de pão. Já adicionamos uma xícara e meia, enquanto estava bem quente. Agora que já deu uma esfriada, a gente coloca mais meia xícara de farinha de tapioca. Sempre... Sempre mexendo. Coloca um ovo. Nossa, quebradora do ovo. Nossa. Aí vem a quebrar a mesa, quebra o ovo. Cara tudo. Ai, que delícia. Nossa, o cheiro fica muito gostoso. Nossa, fica muito. Pré-aqueça o forno a 180 graus. A 180 graus. Vocês vão falar... Ai, Marinão, as amassas estão muito aguadas. É engraçado me referir a mim como Marinão. Vai falar em terceira pessoa. É assim mesmo. É assim mesmo, ó. O forno está pré-aquecido, a gente vai usar essa assadeira. Vai colocar... Um tapetinho. Esse tapetinho de silicone, para não grudar. Quem tiver papel manteiga, pode usar papel manteiga. Quem não tiver nenhum, nem outro, só untar. Agora a gente faz assim. Para pegar toda a assadeira. Espalha bem. Dá uma chacoalhadinha. Então, fica assim. E agora a gente vai colocar no forno por 35 minutos. Nossa. Que porra. A gente, a nossa pizza já saiu do forno, depois de 35 minutos. Então, é assim que fica. Agora a gente vai colocar... Na melhor parte. Vem agora. Enquanto a pizza estava no forno, a gente freitou o bacon. E a Marinão ralou o queijo. Vocês vai. Então, molho de tomate, galera. Garela. Bom, a Aline ralou infinitamente. Chega, filha. A Aline ralou queijo, mussarela e provolone. Porque, gente... Galera, a pizza fica bem fininha, mas vai ficar fininha e crocante. Do jeito que nós gostamos. Ok, agora... Bacon. Bacon é a melhor coisa do mundo. Melhor. Melhor. Agora a gente vai colocar no forno. Mostra aí como ficou. Tá quieto. Só pra derreter o queijo. E agora vamos provar. Hum... Tá quieto. Olha. Está indescritível esse cheiro. Hum... É muito gostoso. Muito gostoso. Dá pra substituir. Claro, não é uma pizza normal, mas... Nossa. Tá pertinho de ser. Ela fica bem crocante. E... Eu tenho, que é o melhor. Hum... Nossa, que delícia. Ó, que delícia. Hum... 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 Então essa foi a nossa pizza de bacon palho. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, dá um joinha. Uma belezinha aqui embaixo. E nos sigam em todas as nossas redes sociais Que vai estar aqui E se inscrevam no nosso canal